Cheguei galera! Tudo bem aí? Marcos Rolador aqui de volta com mais uma live A minha primeira live de Mario Kart Eu já comecei o jogo aqui Só que Ganhando algumas coisas Olha só Bilhete de acesso Já já vou começar a falar com vocês galera Que eu tô O que eu ganhei aqui? Cheguei em primeiro lugar no modo multijogador Da temporada 2 que começou ontem Bingo! Moedas! Quero agradecer a presença da Laís Que foi a primeira que chegou Matheus Calixto Tudo bem galera? Deixa eu Já deixar um aviso aí novamente Não sei se vocês assistiram o vídeo Bom, se vocês estão aqui é porque vocês assistiram o vídeo Mas relembrando Aqui durante a live vocês só vão Enxergar o meu lindo rustinho Deste que você fala Eu tô gravando aqui com o meu mobzém O meu aplicativo mobzém aqui Toda essa live pra depois Transformar ela num vídeo Tá? Infelizmente vocês não vão ver A imagem do jogo aqui No cantinho aqui É pra tá aparecendo aqui Eu tô me enxergando aqui também Pelo YouTube Studio E os comentários de vocês Salve João Soares! Deixa eu ganhar mais um prêmio aqui Quem sabe Quem sabe eu consigo algumas vantagens Em cima de vocês aí Nas corridas hoje Característica de piloto A Característica de veículo A Característica de planador A Só que eu não vou poder tá fazendo aqui na live Vou ter que fazer em off isso aqui Eu quero também avisar vocês Que eu vou tá anotando o nome Vou tá marcando aqui Vai ser uma competição Isso aqui é uma competição amigada Eu vou tá marcando o nome de cada um Cada vitória de cada um E eu gostaria de anunciar Que o vencedor O inscrito que tiver mais vitórias Eu vou premiar Vou dar um prêmio aqui Esse livro Esse caderno oficial do Mario Que eu tenho Ele vem com um pôster Vem com esse pôster do Super Mario Bros Então Vou abrir aqui pra vocês Eu vou criar o grupo tá João Eu já já vou criar o grupo Daí vocês vão entrando pra gente jogar Não estou jogando Mas vou acompanhar a live Beleza Laís Olha só Posterzinho Que a pessoa vai receber Pra receber é bem fácil tá O vencedor vai me mandar um e-mail Tem na ala do Na aba Na ala Não na aba Do Youtube sobre Lá você encontra o meu e-mail Você pode me mandar seu endereço Se você não quiser me mandar por comentário Que daí eu envio pra você tá Pro vencedor aí Que tiver mais vitórias Deixa eu até preparar as minhas canetinhas aqui Pra eu marcar o nome dos vencedores Tá Esperar ver se vai entrar mais alguém na live Enquanto isso eu vou adicionar Tem mais Gente Do último vídeo pra cá Eu recebi muita notificação De novos amigos Aqui no jogo Vou até falar o nome aí De Alguns que eu lembro Que eu adicionei Mateu Calixto foi um dos É um novo também aqui Faz pouco tempo que eu tenho ele nos meus amigos Ó Solicitação de amizade recebida Arte 25 Não queria saber o significado desses nomes Arte 25 Qual seu ID pra gente ser amigo? O meu ID tá na descrição dessa live João Desce um pouquinho aí a tela Que você vai enxergar a numeração do meu ID Achei que você já era meu amigo aqui no jogo Olha só Os meus amigos Tem em primeiro lugar O Pocas Com 49 mil pontos 797 Tem o Rodrigo DJ O Evandro é um amigo meu Aqui da cidade Eu moro aqui no sul Por falar nisso Por isso que eu tô de luvinha Tá meio friozinho Como é que tá o tempo aí na cidade de vocês Aqui tá frio E gente Eu não sei como é que esses caras conseguem essa pontuação 47 mil pontos Eu tô lá embaixo com 28 mil Continuando aqui Tem o Pagemaster Os meus amigos Tem um que se chama Dan RRM Tem TGA Pese Tem o Francisco O Igor João Moura Alemão FOS Esses são os 10 primeiros Que estão na minha frente Aí na pontuação Estou em 11º Entre os meus amigos João Soares Meu nome é Vitinho Beleza João Manda aí Que eu vou te adicionar Tem Abaixo de mim Tem o Yuri O Gabriel O Gabriel Fala nisso O Gabriel Valeu aí Que era uma menção honrosa Ele me mandou Nos comentários aí Pra gente jogar multijogador E teve um dia Da semana passada Que a gente jogou E eu acabei já conquistando Fazendo a minha conquista De jogar 5 partidas Corridas com amigos Então Mas eu vou ajudar vocês Galera Vocês que ainda não tem A conquista aí A insígnia de jogar 5 corridas Multiplayer Com amigos Vou ajudar vocês Continuando Tem o The Iron Foot Ontem Ontem Quem me adicionou Aqui foi o Cilada Ele tá em 15º Tem o Arte 25 Outro Gabriel José Ferjm Deixa Metasona Gente Que nomes São esses Aqui tem o Calixto Em 20º Didi Gabi RNG Ali Deve ser Gabir Girl Coisa assim Tem o Arthur Opa Neném Mat6 Guigi Guigi foi um dos últimos Também Doi Amada Tem o Guilherme Carvalho Que agora Vem Eu li aqui até o 27º Agora a partir Do 28º Tá todo mundo Que ainda não jogou Esse mês G Carvalho Que é o Gui Carvalho Meu colega de trabalho Cauê Hadwan BJ14 Zero Kira Jorge Jonas Lopes 30 Mari Culli Pablo Copa Ponesa Juli Mosena Halt Crono Esse aqui é um colega meu Esse colega de trabalho Que ele foi demitido Por causa desse coronavírus Uma galera foi demitida No meu trabalho Ele não tá Não tem nem mais o jogo Desinstalou Tem mais um Gabriel Eu tenho três Gabriel Galera Aqui nos meus amigos Like09 É o quadragésimo Na verdade o trigésimo nono Porque eu tô dentro Desses 40 O Dracirus E por último Em 42º Tá o WSWS Então eu tenho 41 amigos Aqui na minha lista Galera E o que vocês acham De a gente ir lá Pro modo multiplayer Começar a jogar O que vocês acham Vamos ver se a gente consegue Fazer uma partidinha Nem que seja Eu e o João Eu e o Calixto Tá Eu vou Aqui pro modo multijogador Qualquer coisa João Depois eu saio do jogo E entro novamente Aqui Se não aparecer A sua solicitação Ou se você quiser Mandar aí O teu ID Também posso até adicionar Não é possível Acessar os dados De localização Beleza Ah tá Tu me mandou Pera aí Tu vai me mandar Deixa eu anotar Então aqui 06 77 Tá aparecendo Só pra mim Aqui tá Ah esses números São terríveis 75 55 55 Tá Deixa eu voltar Aqui eu vou ter adicionado Aí a gente já pode jogar Pera aí Adicionar Deixa eu colocar aqui Aqui Calixto Enviar solicitação de amizade Deixa eu ocultar aqui Que eu já peguei Beleza Show Tá faltando gente aí Que falou que ia vir pra live Que não sabia se ia conseguir acordar Teve gente que falou que ia botar despertador Eu botei meu despertador Pras 9 horas Pra eu conseguir fazer a live Aqui pra vocês galera Tá Beleza Agora sim Modo multijogador Vamos lá Aí da semana Do vídeo anterior Pra cá Galera Eu consegui ganhar A Bird do Azul Essa aí foi ontem Bird do Azul Claro foi ontem Ou anteontem Eu consegui o Yoshi Novo de Páscoa Aquele que Tá saindo Eu vou colocar Que não pode o normal Pra gente Ah não Que pode o normal É criar grupo Marcos Vou criar o grupo aqui galera Categoria Pode ser 150 cilindradas 150 cilindradas Que É pra dar emoção né 100 cilindradas Eu já acho lento Espaço pra itens 2 E adversário CPU não Vamos só entre nós Eu vou criar aqui galera Tá aqui ó Tá criado o grupo E o que mais que eu ganhei Eu ganhei o Correlho E vocês viram que Ontem entrou um cano Novo Dois canos novos Laís de Oliveira Eu acordei na hora certa Cacá Isso aí Entrou dois canos Especiais O segundo cano normal Da segunda temporada Você pode ganhar Bird do Azul Bird do Verde Bird do Rosa Acho que é isso E tem um segundo cano especial Que você tem 50 chances Em vez de 100 Você tem mais chances Tendo 50 oportunidades Com personagens especiais Eu gostei desse cano extra Que eles adicionaram Ninguém entrou ainda Tô aguardando Mateus Se vocês quiserem Deixa eu fechar aqui Se vocês quiserem Tentar criar um grupo Também não tem problema Mas tá aberto aqui ainda Tá abertinho Eu andei jogando aí Semana passada Com Com o Gabriel Aquele que me chamou Nos Nas mensagens Ali nos Comentários Do Youtube E a gente jogou Tranquilo Jogamos só nós dois Sabe Eu coloquei Sem adversário Da máquina Sem CPU A gente jogou Bem de boas Mas bem tranquilo Não teve Muito lag Eu ganhei algumas Ele ganhou outras Mario Kart é isso Mario Kart é sorte Deixa eu ver O João Ia me enviar Será que ele tá aí ainda João? Mateus Você já Tá no jogo Tá aí no Tá aí nos comentários Eu acho que ele já foi Pro jogo É que ele tá conseguindo Me achar Eu vou sair Do grupo aqui Deixa eu ver Se por acaso Alguém mandou Não Tá Eu vou esperar Mais uma galera Entrar aí na live Enquanto isso Eu vou dar uma melhoradinha Nas minhas coisas aqui Já que eu ganhei Uns bilhetinhos Eu ganhei Esses bilhetes Os rosa Esses aqui Eu vou mostrar pra vocês Olha só Esses rosinhas aqui Deixa eu melhorar Meus carros Pra eu ter uma vantagem Pra tentar Vencer da galera Que é boa aí No Mario Kart Vamos ver Quem que eu vou melhorar Dos pilotos Eu pego Quem tiver no nível Mais baixo Quem apareceu aqui Primeiro pra mim Foi o Bowsosso O Dry Bowser Vou melhorar aí Vai pra nível 2 Uhul Vai pra 4% De probabilidade De frenesia Se preparem Se eu usar O Dry Bowser Matheus tá jogando Matheus tá jogando? Legal Beleza Eu já vou lá Pro Matheus Ele é seu irmão Leís Mora aí na mesa Ou é teu amigo Como assim? Agora o Kart Galera Eu vou pegar um Kart Que esteja no nível 1 E vou melhorar Poderasa Vai pra nível 2 1,15 pontos De bônus Recebidos E 1 vezes 1 Melhora nos pontos De bônus Beleza E agora eu vou melhorar Planar 2 Eu vou aqui nos planadores E vou pegar Um que esteja No nível 1 Também Subito Na verdade O nome dele Em inglês É super Beleza Estamos em 6 likes Valeu galera Que chegou Deixou like Foi pra nível 2 Então o meu súbito O meu planador Mais 15% No tempo de combo Beleza E eu tenho Um bilhetinho Normal Pra melhorar Um Piloto Um pilot Deixa eu pegar Um que esteja No nível 1 Eu sempre vou melhorando Do mais fraquinho A partir do mais fraquinho Galera Ah ele é teu primo Laís Entendi Yashi vermelho O Yoshi é tão bonitinho Esse meu cospobre de Yoshi Aqui tá triste Beleza 540 Olha meu Yoshi vermelho Esse aqui é novo Ganhei recentemente Acho que ele tem Uma semana de vida Esse Yoshi Beleza galera Não tem mais o que melhorar Aqui Eu vou voltar lá Pro modo multijogador Não apareceu aqui Notificação de ninguém Vamos ver se A gente consegue Jogar junto Cadê a galera Cadê a galera Chegando Quem é que vai ganhar Esse pôster aqui Do Super Mario Bros Isso aqui dá pra recortar Depois ó Tem a linha pontilhada Aqui pra recortar Que pra mim Aqui não aparece Nenhum grupo Pra eu entrar Se eu entrar no mundial Eu vou jogar com outras pessoas Eu quero criar um grupo Aqui pra nós Vou criar novamente Aqui Marcos pode me aceitar Eu sou o Vitinho Tu mandou João Tu mandou notificação Mandou o seu ID Quer dizer Tá, peraí Que eu vou tentar Te aceitar Qualquer coisa Eu saio do jogo E entro novamente Eu acho que não aparece Quando a gente tá Dentro do jogo Deixa eu sair do jogo E entrar novamente Tinha colocado Uma latência mais baixa Aqui pra Não ter tanto atraso Aqui pra receber A resposta de vocês E responder Fica esse aprendizado aí Quem sabe Pra uma futura live Tava pensando Se der certo essa live E fazer uma live A cada duas semanas Aí do Mario Kart Galera Ó, apareceu aqui Do Vitinho Beleza Vamos jogar Vitinho Deixa eu ir aqui Em amigos Se você ainda não tem Né Vitinho Eu vou te ajudar E ganhar Esse desafio aí Do modo multijogador Tá aí Adicionar amigo Show Tá na liga 5 Azar garoto Vamos jogar então Eu já tô ansioso Pra jogar Tô ansioso Quero jogar Quero jogar Eu vou tentar Não ficar muito baixo Aqui se não Eu vou ficar Pra baixo aqui Desse logo Que tem aqui Do Mario Kart Criar grupo Vou criar grupo Ó, categoria 150 Espaço pra itens 2 E CPU Não, tá Vitinho Coloca os 3 Do cantinho Aqui Marca os 3 Comecei Agora Sim, ok Comecei Agora Ah, sim Porque você tá na liga 5 Show de bola Beleza O grupo tá aberto Vamos dar uma guardada Aqui Tomar mais um golinho D'água Calixto O Calixto já entrou O Calixto é o Mateus Né? Aham Falta entrar o Vitinho Agora Vamos aguardar um pouquinho Ver se ele entra Senão a gente pode jogar Uma partidinha Aí o Calixto Mas vamos aguardar Vamos ver aí Se o Se o Vitinho Entra Vamos aguardar E aí Como é que tá o tempo aí Galera Faz uns dias Que não tá chovendo Aqui na minha cidade Então Tá começando a faltar água Nos reservatórios Tá frio Vocês tão se cuidando Aí Lavando as mãos O ruim que seja A gente começa a jogar Aqui Eu e o Calixto Começa um looping E não para mais Aí O Vitinho Poder entrar Fica meio complicado Eu acho Jogar aqui Espera mais um Vai Depois a gente volta Volta e faz o grupo De novo Depois a gente já faz De novo Vou coar a Deise Vou coar a Deise Vou coar a Deise Vou coar a Deise Depois os inscritos Levei Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu levei uma Alvada de Yoshi Do Vitinho Tá Tô em segundo Não tá tão vergonhoso Meu Deus Toma um blooper aí Então Não sei quem que vai levar Mas alguém vai levar Um blooper aí na tela Meu Deus Eu tô em terceiro Não Vitinho Passei o Vitinho Passei Vai Segundão Segundaço Vou ficar gigantão Passar pelo abismo Vou tentar alcançar o Calixto Calixto é difícil de falar Vou falar a Mateus mesmo Fala Presta aqui Ué cadê a Gameplay Mano Eu infelizmente sou youtuber pobre Eu não tenho condições Não tenho Eu não tenho equipamento Pra captar Em tempo real do celular Eu tô captando aqui Com o meu aplicativo Pra depois Jogar No software De edição E Aí eu vou editar essa live Vai virar vídeo Daí vai ter a minha imagem Do jogo e tal Mas infelizmente Sobe a cara Bora jogar aí Bora jogar Presta aqui Infelizmente A Gameplay Tá aí com a galera Que tá jogando comigo Vai Eita Eu vou perder Segundo Quem ganhou Foi quem O Matheus Eita Primeiro Eu Ué Como O que tava na minha frente Era o Matheus Calixto Caiu Eita Caiu tua internet Matheus Que triste Tá Vamos voltar aqui Pra tu poder Entrar de novo Jogar com a gente Ou será que tu consegue Entrar enquanto Ah Zá João Ficou esse gol Do garoto Tá Vamos jogar mais uma aqui E Matheus Se tu não conseguir Entrar Tu avisa Daí eu saio E crio o grupo De novo Presta que é assim Mas tem programa De PC Que faz isso Que captura A tela do celular Tem Preciso saber mais Mais coisas disso Ih Caiu aqui pra mim também Caiu pra mim galera Caiu Vamos criar Vou criar de novo Aqui o grupo Vai Caiu Pois é Preciso estudar mais Pra aprender Como capturar O celular Pra Stark Sem Eita Saiu um nomezinho Aqui que eu vou ter Que ocultar Matheus Mas tranquilo Já tô aguardando Vocês aqui Galera Se eu deixar o like Deixa o like E quiser compartilhar Com seus amigos Que curtem Mario Kart Compartilha Nos grupos Vamos ver se a gente Consegue bater Dez pessoas Assistindo ao mesmo tempo Entrou Vitinho Bora lá então Ah Tu não conversa Com o RGO Ah Tá Bom Depois Se tu quiser Deixar o teu Whats Aí Pra Stark Aparece só pra mim No chat Daí eu anoto Qualquer coisa Eu te chamo Tem vídeos no YouTube Que ensinam Não Beleza Então Eu vou dar uma procurada Assim Fica tranquilo Vamos ver se consigo Achar alguma coisa Aí eu coloco o que Como capturar A tela do celular Eu acho que Até já Achei vídeos Assim Mas daí Tinha que emular Se eu não me engano Tá Vai começar Beleza Eu vou anotar aqui Depois eu adiciono O RESTAC Agora vamos pra corrida Tô com a Bebê Rosalina Larguei na frente Vitinho já me passou Os dois já me passaram Estou em terceiro e último Agora eu tô em segundo Agora eu tô em terceiro Ah meu Deus Segundo Mateus em primeiro Vamos pra rampa Vamos de bolha Bolha pra se cuidar Tem um carinha Alguém com estrela Atrás de mim Ih caraca Passei por cima da neve Com a bolha Ah Essa bolha me deu Uma baita ajuda Eita Passei na frente Mateus Bora Vamos entrar no túnel Ah Eu acho que tem massa Andar dentro de túnel Galera Entrei num túnel De verdade Eita Desculpa aí Pelo casco Desculpa aí Pelo casco Mano Mano Foi auto defesa Pessoal Vamos lá Aí Moedinhas Vamos fazendo combo Passando pelas Ai 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 Matheus me jogou um casco gigante de Bowser Só sapeca Só sapeca Eu to na tua cola Safado Passei com cogumelo Será que se eu usar o blooper agora ele vai pra trás Será que o blooper Eu não sei como é que funciona o blooper Eles tinham que colocar Tutorial no jogo Como funcionam os itens Tá Não interessa Que eu já perdi ele Tô com o casco verde Não chegue perto Não chegue perto Eita Vou ganhar Não Casco azul Não 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 conseguiu me passar Não conseguiu Ganhei Você me mandou oi Depois que você me manda o vídeo Oh beleza Presta Deixa eu anotar aqui Teu número Vai Presta Stark O que eu to nome real Mano Ai 9 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 10 9 9 9 9 9 9 show, mano eu vou estudar isso aí pra tentar fazer, com certeza vamos lá Matheus saiu na frente tá de bordo azul, hein tá com personagem novo toma um casco vermelho eita, não pegou ele ou ele tava com proteção ah, essas pistas na neve é que eu não curto muito ah, eu não consigo alcançar agora vai, passei vou usar blooper, vai pra poder usar um cogumelo ai sai fora, não me joga banana gigante, atropelei atropelei eita mano ah, vou perder vou perder, não consegui entrar naquela rampa vai, 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 vai ganhou por pouquinho Matheus, parabéns deixa eu colocar teu nome aqui Calixto entre parênteses Matheus ih, só tinha eu e ele nós tavam no mano saí sem querer vou ter que esperar vou ter que esperar não João, eu saio aqui a gente faz o grupo novamente imagina vamos jogar vamos jogar nós eu vou sair aqui Calixto peraí aguarda aí aguarda aí que eu crio de novo tô criando 150 cilindradas espaço para itens 2 CPU não que isso todo mundo aqui é noob galera a gente estressa e o Sunub o Matheus todo mundo é noob vai ser muito fácil para ele Vitinho entrou show de bola vamos iniciar espero que até as 11 entre mais alguém para a gente deixar mais competitivo o negócio agora eu vou de Wendy ou Copa vou de Wendy ah, eu tinha que ter compartilhado a live até que eu depois se caía novamente eu vou sair do jogo só para compartilhar a live para a próxima meia hora galera daí entra mais entra mais gente mas se vocês entraram o sinal de que o sininho de vocês está ativado muito obrigado aí galera vocês foram exclusivos aí da primeira meia hora de live eu vou largar em último é uma grande chance aí para vocês vamos lá vamos lá vamos lá de novo essa pista nova passagem de cá eita vai eita e ultimão hein ultimaço toma um casco verde não acertei e a galera está jogando sério agora passei por uma banana ali e fiquei pequenininho de novo vai vai não podia deslizar quando está em estrelinha não pode deslizar meu deus vitinho está na liderança hein agora está o matheus consegui para segundo ah esse casco não era para ti vitinho era para o matheus mas tudo bem vamos lá vamos lá eita fiquei em último de novo segundo cogumelo ai a bomba eu acho um item tão inútil ai vitinho pegou estrela se mandou na frente vamos ai levei uma bolada gigante de neve essa eu vou perder hein estou em terceirinho estou em terceirinho eita dois cascos vermelhos preparem-se primeiro casco foi vai segundo casco só que não pegou no vitinho foi lá no matheus eita casco azul casco azul hein um presentinho ah eu alcancei ele mas não foi o suficiente segundo segunda colocação galera segundo segundo tá bom tá bom calixto venceu mais uma deixa eu anotar aqui matheus venceu mais uma tá na frente hein tá na frente pra solicitar o pôster dele muito bem ai bati no microfone desculpa galera vamos ver vamos ver eu vou com tud agora planador de coraçãozinho vamos lá corrida começará em breve em breve em breve entrou só matheus vitinho caiu caiu de novo como assim cara vou fazer um mano aqui tirar um contra x1 aqui contra o matheus toma bananinha toma casco verde escapou dos dois toma mais bananinha ai o que que aconteceu aqui que eu levei dano se eu tava com proteção que estranho sei que eu levei um cascudo aqui se eu for te dar um cascudo no tud tem que ter uma mão gigante dois cogumelos hein ah espertinho cogumelo cogumelo gente atitude tem uma voz irritante né ele fala assim meu deus isso é horrível por mais cogumelos que eu use eu não consigo alcançar o calyx vai 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 cogumelo estrela moça foi por milésimos de segundo internet caiu caiu o joão e ai tu vai voltar vai voltar jogar com a gente ou não calyx ganhou mais uma mano três já três vitórias mano tu vai parar João como assim vou esperar que ele me responder ai didi kong eu não gosto pode contar que eu vou perder essa porque o didi kong é o único personagem que eu não gosto fica com essas bananinhas saiu sim ita agora eu não lembro se você pra que pergunta você me respondeu se você vai voltar ou se você não vai mais jogar vai voltar beleza beleza João tenta voltar aí pro nosso grupo entrar nas corridas se não conseguir eu saio e crio novamente o grupo vamos lá vamos lá vamos concentrar aqui agora didi kong mano não gosto dele mas estou em primeiro não sei como vai toma casco verde beleza cogumelo eita o bloco ali me atrapalhou a minha planagem vai show vamos 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 isso eita gastei o casco vermelho estou desprotegido é bem feito Marcos galera quando estiver em primeiro e sair banana casco sempre deixa ele de defesa na sua traseira senão você vai levar sempre vai não jogo mais João como assim vai parar por hoje ai vai deixar tua participação na live assim mesmo não tem problema amiguinho valeu aí mesmo pela pela honra de jogar com você por estar aí na live valeu mesmo ai olha esse item dele joga casca de banana pra frente cara perdi eita Matheus venceu 4 velho mano mano que triste eu entro eu entro eita vai entrar João avisa aí se você não conseguir entrar manda aí não conseguir entrar que daí eu crio o grupo de novo mas o grupo tá aí pão de batata bem vindo a live ai galera eu tô louco pra compartilhar aqui a live vamos mais uma corrida aí Matheus eu vou sair do jogo só pra compartilhar os últimos 20 minutos pelo menos pra mais gente conferir a live agora estou de princesa pitch de chapéu já tentou não conseguiu tá então depois eu vou faço um grupo novo só aguarda aí eu vou compartilhar a live daí eu vou criar um grupo novo eita Matheusinho tá me detolando iiii já perdi já perdi era pra eu ter ido pra caverna aqui e eu caí ah meu deus depois galera vocês vão poder conferir essa live em vídeo tá eu vou editar ela vou trazer a imagem do gameplay que eu tô capturando eu tô gravando aqui com o aplicativo eu vou fiquem tranquilos e vou estudar também pra conseguir fazer uma live mostrando o gameplay né pelo amor de deus isso é vergonhoso já tô com dois anos de youtube ainda não consigo fazer isso eita passei hein passei do Matheus tô dando umas moedas pra ele de graça eita nossa foi uma bela corrida de recuperação essa tô em primeiro vai não não vai pro mar burra ah me ganhou Matheus já tentei mas não foi não tranquilo peraí pão de batata pena que não dá experiência aqui né porcentagem tem algumas moedinhas aqui deixa eu voltar aqui gente peraí deixa eu sair eu vou ter que sair do jogo pra poder compartilhar eu acertei com uma banana e foi um desafio a partir de agora na live deixa eu compartilhar aqui na minha página do facebook galera tem uma página chamada youtuber marcos folador que tem o link aí na descrição do vídeo quem quiser me seguir eu tô sempre postando coisas relacionadas ao canal eu dou as boas-vindas aos novos inscritos quando eu recebo a notificação aqui no celular de tipo lá e se inscrever no seu canal eu printo a tela e mando tá beleza deixa eu fechar aqui e eu vou pro mario cat aqui de novo vamos voltar aqui aumentar o volume e multijogador já voltei galera essa parte aqui que eu compartilhei na edição depois eu posso cortar editar no vídeo vou criar o grupo aqui hein vamos lá fica atento aí Vitinho categoria 150 cilindradas espaço pra itens 2 adversário cpu não ok criei tá vamos começar uma corrida aqui que antes ele conseguiu entrar durante o processo quem sabe agora também vou tomar um café beleza vai lá mano bom café come alguma coisa por mim se bem se bem que eu tenho chocolate aqui do meu lado se me der fome tomar um café depois eu vou beleza joão tranquilaço vai lá mano tem que se alimentar eu tô de wario vou jogar sério agora hein não posso deixar o mateus ganhar mais se ele vai ganhar esse poster com muitas vitórias vai ficar feio pra mim vambora eita tô em primeirão hahaha ai levei um casco verde ah trapaceiro isso atrapaça eu sou os primeiros que podem usar itens eita usei casco vermelho não adiantou usei cogumelo não adiantou o rapaz é bom ai só tô vendo um pontinho vermelho na minha frente vai cogumelo cogumelo tem que alcançar vai wario última volta não não eu tenho que ganhar não tira um casco vermelho ou um casco azul vai cogumelo casco vermelho vai ih acho que ele tava protegido tava protegido não levou casco vermelho na bunda eita na cabeça né na bunda não a estrelinha vai me ajudar quem agora esses blocos atrapalha perdi perdi que legal perdi mais uma o Matheus vai cai na minha própria bomba isso é clássico que aconteceu clássico mano o Matheus já venceu seis cara come pão de batata comi pão de batata aí no café João epa pão de batata você é da onde? São Paulo Rio de Janeiro Bahia Minas Gerais Amazonas Pará Pernambuco Brasília já comi uma vez eu vou de Rosalina eu vou com o Paraturbo e vou com o Súbito Dourado vamos ver se essa combinação me dá sorte e ela vai de ele vai de Princesa Peach hein princesa contra princesa largar a Turbo larguei na frente essa eu vou ganhar pensamento positivo cogumelo pra me distanciar mais ainda mais um cogumelo vamos aqui isso beleza cheguei a quebrar os encanamentos ali beleza tô botando fé que eu vou ganhar essa será que eu ganho? tô com uma bomba aqui na traseira toma yes ele tentou jogar alguma coisa que eu ouvi o barulhinho tá casco vermelho protegendo ih eu vou ganhar eu vou ganhar aleluia ganhei uma aí do do Matheus não deu pra ti Matheus não deu pra ti vou entrar na próxima opa oh legal consegui minha quinta maxi estrela nessa pista aqui show de bola fui pra 812 moedas logo logo chego no limite das 300 moedas vocês acham justo isso eles colocarem um limite de moedas no jogo por dia ou seja só pode ganhar 300 moedas por dia eu vou de carro correlho agora eu vou com uma carta na fuda da princesa de de parapente e vou com o Ludwig Leonardo Andrade como faço pra entrar você pode me adicionar Leonardo aí pelo na descrição aí da live desce a live aí que tem na descrição o meu ID aí você me adiciona eu te adiciono aqui no jogo aí você entra no grupo tenta me adicionar aí manda mensagem na aí no chat daí você joga com a gente fiquei gigante peraí galera vou tentar concentrar aqui pra ganhar de novo do 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 é ou você manda o seu ID pra mim Leonardo que eu te adiciono também sem problema depois eu crio um grupo novinho ai levei um casco gigante de Bowser aqui do ah é toma então eu sou malvado também eu sou filho do copa também ah que malvadeza me passou com uma estrelinha que covardia Matheus já venceu sete ei qual que vai ser Leonardo vai me adicionar ou o que que eu te adicione dez minutos para acabar a live dez para as onze quem jogou jogou quem não jogou só na próxima live vamos iniciar mais uma aqui gente quanta corrida online foi umas dez já eu acho né Matheus agora eu vou com mais um filho do copa hein vou de morton copa júnior acho que eu tinha que ter saído do grupo acho que pode ser que o Leonardo tenha saído da live e entrado no jogo eita pista gelada largada turbo e ele foi de Mario agora hein ah eu vou ter muito prazer em derrotar o Mario que vácuo hein ai não conseguiu Leonardo você já tem eu nos amigos já tem eu adicionado nos seus amigos aí no jogo primeiro você tem que ser meu amigo no jogo através do código através do ID ai qualquer coisa manda teu ID que eu te adiciono bem tranquilo cria de novo tá beleza já vou criar só encerrar essa pista aqui galera já vamos criar um novo grupo acho que o Joãozinho vai entrar o Vitinho né não é Joãozinho casco vermelho casco azul toma Matheus casquinho azul aí pra você e leva um casco eita porque ele jogou pra trás o casco vermelho e assumir a liderança não joguei pra frente o bananão ali ah não rolou ganhou mais uma eita Matheus ganhou oito hein cria de novo depois porque não tô conseguindo fica tranquilo já vou criar um novo aqui agora peraí fica tranquilo temos mais sete minutos de live nossa passou muito rápido uma hora galera deixa eu voltar aqui sair deixa eu sair aqui só ver se alguém não achei que talvez tivesse aí a solicitação do Leonardo pra amizade tô entrando no modo multijogador novamente galera demora um pouquinho né pronto criar um novo grupo já tô criando aqui João criei próxima live entre mais galera vamos ver se esse vídeo dessa live o pessoal vai assistir vai curtir ideia né quem sabe o pessoal pede mais live vamos começar aqui com Matheus vai demorou Vitinho demorou tenta entrar aí na última corrida depois vamos pra penúltima corrida vai ser penúltima eu vou de dry bones para turbo e súbito dourado vamos ir na busca agora pra subir de ranking né aqui nos tô no ranking C quero ir pra ranking B essa semana muito bem não conseguiu Vitinho como assim mano pior que eu também não sei o que que vocês enxergam aí quando que eu tô sempre eu criando os grupos eu não entrei em um grupo de alguém que criou mas eu acho que é ali tem que entrar em amigos mesmo e já era ou pode ser que você esteja muito longe não sei vai saber mas acho que só de estar nos meus amigos você já deveria conseguir entrar na partida vai entender mano tô em primeiro hein será que eu vou vencer a penúltima cogumelo nossa acaba muito rápido essas de gelo venci hein pão de batata tá carregando o comentário o novo record 7600 e ganhei moedas hein não cheguei nas 300 moedas diárias tô com 860 moedas pois eu vou lá pra loja gastar beleza galera vamos pra última corrida de hoje última corrida da live eu vou de baby mario nível 4 voo de correlho e voo de parapente anafuda eu não sei se fala anafuda ou anafuda que é o nome dessas cartinhas que a Nintendo fazia antigamente não sei qual que é a pronúncia certa vamos lá vamos lá vamos lá Matheus vamos encerrar com chave de ouro partiram alguém primeiro vamos pra rampa deixa eu trimar essas essas ramponas que eles inventaram pra pôr no Mario Kart ah tô protegido com casco verde pode mandar o que quiser e agora não tô mais cogumelo tô protegido casquinho verde vamos pra última volta volta 2 vamos pode jogar a última tamo jogando já mano cogumelo não casco azul na finaleira ah não agora eu fiquei bravo fiquei bravo fiquei bravo fiquei bravo esmaguei esmaguei vencei a última desculpa aí mas mesmo assim o Matheus foi o grande vencedor de hoje o inscrito que mais venceu me venceu né x1 aí ó bati mais um recorde 7.357 pontos legal e eu fui pra 874 moedas e e é isso aí galera eu vou sair aqui espero que vocês tenham curtido a live manda pra todo mundo aí que curte Mario Kart dos seus amigos que quem sabe daqui duas semanas eu faço mais uma live semana que vem tem um vídeo obrigatório da nova temporada né então não cheguei a ganhar nenhuma conquista aqui a mais até porque a conquista do desafio né de de jogar no modo multijogador eu já tenho beleza galera acho que é isso quero agradecer a participação de todos aí na live no chat muito obrigado vou tentar na próxima próxima live tamo aí quem sabe vai ter a tela aí aparecendo aí pra vocês também galera que eu vou estudar isso aí pra pra conseguir transmitir pra vocês espero que vocês tenham curtido eu gostei bastante e eu vejo vocês na próxima live aqui de Mario Kart aguardem que essa live vai virar vídeo tá eu vou editar ela hoje e já vou trazer nos próximos dias ah sim Matheus depois me manda por e-mail ou se quiser mandar aqui no por uma mensagem algum comentário em algum vídeo do Mario Kart pode mandar tá pois eu anoto você pode apagar bem tranquilo jogou demais aí Matheus valeu galera vou ficando por aqui que hoje tem que gravar mas tem que começar uma série nova pra vocês novo jogo aí surprise depois que acabar o Ape Out valeu galera até mais tô indo galera fui lá eu vou o o o